Com os acontecimentos aí dos últimos dois anos, a gente teve alguns problemas, tudo aumentou de preço. E você, talvez em sua casa você tenha percebido isso, e você nos noticiários, você tem percebido que o consumo de carne de frango e o consumo de ovo mais do que duplicou, as pessoas estão procurando muito, porque as outras fontes de proteína estão ficando cada vez mais caras, e você tem a possibilidade de entrar nesse mercado e também ter uma vida tranquila num sítio, trabalhar com o que gosta, conseguir gerar renda para você e sua família. Eu quero te oferecer uma aula, só uma aula. Você vai se inscrever, vai assistir uma aula completa, que você vai entender como ter um negócio com a galinha caipira, mas que gere renda para você e sua família. Tanto a parte de planejamento, como a parte de manejo, como a parte de venda, nessa aula você vai entender. Se inscreve aí, vamos lá.